Ok, fazendo teste em 4K, fazendo teste em 4K à noite. Vê se não está estourado. 4K à noite. Vê se o vídeo não está estourado. 4K à noite. 4K à noite, vê se o vídeo não está estourado. Vídeo é mais ou menos 4 minutos. 4K à noite. Vê se o vídeo não está estourado. 4K à noite, vê se o vídeo não está estourado. Vídeo de 4 minutos. 4K à noite. Testando, testando. Vê se não está estourado. 4K à noite, testando. 4K à noite, testando o vídeo. Descesso hoje, normal. Vê se o vídeo não está estourado. O vídeo tem 4 minutos. 4K à noite, está estourado. Vídeo de 4 minutos à noite. Estamos no mapa da Sirias, que é um teste de qualidade. Vamos subir. Um pouquinho, um pouquinho. Um pouquinho, um pouquinho... A esquerda. O cara sim acelera Pra cima e avante Vídeo de 4K Testando a noite Aqui no DCS A noite 4K 4K A noite Vídeo de 4 minutos 4 minutos Vídeo em 4K DCS World Normal Não é o beta não Vê se o vídeo não está estourado O vídeo tem 4 minutos Vamos ver se dá 4K 4K a noite Vê se o vídeo não está estourado Vídeo de 4K a noite Síria DCS World Normal 4K a noite Então 23 horas O vídeo vai terminar agora 4K DCS World Normal Mapa da Síria Vou fazer um teste no beta Também São 23 horas Final do vídeo Final do vídeo